Ok? Pra você que precisa de um celular novo pra acompanhar nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo, é na iBite. Pra acompanhar essa receita que a gente tá trazendo pra você agora, desse pãozinho, ó. Eita, porquinho, delicioso! Que a minha querida fez hoje pra gente. Bora ver, gente? Receitinha completa? Hum, solta aí. Pãozinho caseirinho, ó. Adoro. Oi, eu sou a Ellen, do Delícias da Ellen. Vim aqui hoje pra ensinar pra vocês a fazer o pão caseiro. A massa fácil, bem fácil mesmo, os ingredientes, né, bem simples. E com várias opções de recheio. Pode ser de calabresa, de presunto e queijo, de frango, de legumes, de frutas, né, cristalizada, uva passa. Temos várias opções, certo? Fica uma delícia. Os ingredientes da massa são farinha de trigo, fermento biológico seco, margarina, ovos, açúcar, leite em pó, sal, água e gema de ovo pra pincelar. Gente, a primeira etapa é misturar todos os ingredientes secos com a farinha de trigo. Então, vamos lá. O fermento, o açúcar, o leite em pó e uma pitada de sal. Mistura bem. Agora vamos pra segunda etapa da massa. Vamos pra segunda etapa da massa. Coloca os ovos na batedeira. A margarina. E um pouco da água. Não acrescenta água toda. E vamos acrescentar uma parte do trigo já misturado com os ingredientes secos que a gente fez na primeira etapa. E vamos bater aos poucos. Só mais um pouco de água. Só mais um pouco de água. E vamos maintenance. Pronto, gente, ó O ponto da massa é esse Não é uma massa dura, aquela de sovar É uma massa mole Mas muito saborosa Aqui a gente tem a forma untada e farinhada Vamos colocar uma parte da massa nela Depois colocar o nosso recheio Que aqui a gente tem duas opções Presunto e queijo com orégano E um mix de frutas Com açúcar e canela Depois colocamos o restante da massa E pincelamos com ovo E aí 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 Voltou! Olha onde é que eu tô Gente, olha só o recheio aqui do Tom Ele mandou pra gente um de queijo, né? Olha só a delícia Tô dando uma esquentadinha aqui no meu Que eu acabei de fazer No meu pãozinho, tá? Enquanto dá uma esquentada Ó a molecagem Enquanto dá uma esquentada aqui Bora ver a mensagem do WhatsApp, Júnior? Cadê? Olha aí as delícias da Ellen Gente, a Ellen é uma querida O pão da Ellen, gente Eu sou apaixonada, né? Eu já falei pra vocês que eu sou Maria Pão Tem de pizza, como vocês viram lá falando Tem um de queijo, que é uma delícia Um de calabresa Gente, o de calabresa Meu Deus do céu Dispensa comentários, viu Ellen? Sou fã aí do seu pãozinho E eu vou fazer em casa, gente Eu vou fazer em casa Vou fazer em casa E vou trazer pra vocês verem aqui também, tá? Me aguenta Deixa eu esquentar ali o meu pãozinho Pra mostrar pra vocês a delícia Que é ele quentinho Tem queijo derrete, né? Meu Ellen, ó Olha isso, gente Olha o queijo aqui, ó Eita delícia, gente Vou ficando por aqui Lembrando que amanhã eu tô de volta, ó É isso, gente É isso, gente